Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui, a gente vai fazer uma live agora mostrando para vocês a soltura de dois filhotes de jacaré em parceria com o LIAR, que é um laboratório interdisciplinado em anfíbios e répteis aqui da universidade vocês vão acompanhar agora, está ali o biólogo do setor, Diogo, e a professora Josélia que eles vão mostrar para a gente o cuidado que tivemos com esses animais eles nasceram aqui e aí eles foram crescendo, foram sendo observados e já estão na idade e com a saúde adequada para serem soltos e liberados para a natureza vamos acompanhar com a gente? eles também são animais chipados, são animais que vão ser identificados e aí eles vão poder ser visualizados depois pela equipe e aí a professora Josélia já já vai explicar tudo para a gente como é que acontece esse trabalho aqui no zoológico vamos acompanhar? e por nós termos aqui a população natural, esses dois indivíduos agora vão fazer parte desse plantel de área natural do dobro legal esses animais, gente, esses animais são animais símbolos de ambientes aquáticos terrestres da Mata Atlântica eles são o predador de topo dessa cadeia, eles têm um importante papel nesse ambiente eles se alimentam de várias outras populações e eles têm uma dieta muito variada quando esses animais são jovens, eles se alimentam de insetos, se alimentam de moluscos e a partir do momento que eles vão crescendo, eles vão diversificando e ampliando os itens de dieta então eles passam a se alimentar de aves, de cagados e outros mamíferos então eles têm um importante papel no ambiente natural de controlar essas populações dos animais dos quais eles se alimentam e quando a gente pensa sobre isso, a gente pode ver essa também importância porque muitos desses animais dos quais eles se alimentam são vetores de algumas doenças para nós humanos como por exemplo, eles se alimentam de moluscos, e a gente sabe que algumas doenças como por exemplo a esquicotomose é transmitida por um caramuzo então o que alimentar desses caramuzos, ele controla a proliferação dessa doença os filhotes dessa espécie têm na sua dieta uma grande quantidade de insetos então imagina, e a gente sabe muito bem que muitos insetos, uma parte do seu ciclo de vida ocorre na fase de larva em ambientes aquáticos, então eles se alimentam desses insetos e de suas larvas ajudando também a controlar essa população de insetos que a gente sabe que muitos deles são também vetores de doenças quando a gente pensa no ambiente urbano, esses animais se alimentam de roedores já pensaram nessa questão, em especial nas grandes cidades onde os esgotos, os efluentes, eles não são devidamente tratados então tem uma grande quantidade de roedores que estão esperando no meio ali, muito próximo das casas de residência então esses animais ajudam a controlar a população de ratos dos grandes cidades então a gente pensa aí nesse importante papel ambiental desses animais na natureza e para nós humanos, quando a gente tem muita essa visão de olhar os benefícios para nós infelizmente nós temos uma situação que mesmo estando proibido há muito tempo a gente tem ainda a situação de caça ilegal desses animais então a gente vê aqui mesmo, na cidade, nos centros urbanos que quando esses animais aparecem próximos das casas, residências nem sempre eles são devidamente resgatados e voltam para os locais seguros dos ambientes naturais então a gente precisa, tem justamente esse papel de combater esse tipo de prática uma outra ameaça a esses animais, a gente tem que voltar a perder das suas áreas naturais então com o crescimento desordenado das cidades vai ocupando cada vez mais as áreas naturais e as áreas alagadas esses animais são animais semi-aquáticos eles dependem dos ambientes alagados e eles têm várias adaptações para viver nesse ambiente olha essa cauda essa cauda dele, se você perceber, ela é metade do tamanho do corpo dele então essa cauda, em especial a base da cauda, ela é bem musculosa e é justamente essa cauda, com essa movimentação lateral que vai fazer com que esses animais nadem e se locomovam no ambiente aquático uma outra adaptação para essa vida nesse ambiente aquático é que entre os seus dedos tem a presença de uma membrana interdigital então isso ajuda na natação também nesse deslocamento então esses animais, esses animais são fantásticos são animais que estão aqui há muito tempo há 270 milhões de anos é um grupo que deu certo quando a gente pensa nas espécies que nós temos hoje no Brasil a gente tem seis espécies de jacaré em Pernambuco nós temos duas espécies que ocorrem aqui essa, que é o jacaré de papo amarelo e temos uma outra, que é o menor jacaré que existe no mundo que é o jacaré paguá ou o jacaré coroa que é o paleossuco de papel belto que também ocorre aqui em Dois Irmãos então o parque ele abriga as duas espécies de jacaré que ocorrem aqui em Pernambuco e com resistos de reprodução das duas espécies se reproduzindo aqui então realmente é uma área de extrema relevância quando a gente pensa na conservação da nossa biodiversidade existente aqui no nosso estado é, estamos aqui gente na semana nacional de ciência e tecnologia também parceria com o Espaço Ciência e a professora Josélia que ela é coordenadora do LIAR parceiro nosso aqui do PED ela vai acompanhar e fazer essa soltura e aí professora, vamos andando para fazer e eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é a parceria do LIAR com o PED gente, a parceria do LIAR com o PED na verdade essa parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e o Parque Estadual dos Dois Irmãos ela vem há muitos anos, né e do tocante ao laboratório interdisciplinar de anfídeos e répteis a gente vem fazendo um trabalho, né de levantamento dos anfídeos e dos répteis que ocorrem aqui no Parque Estadual dos Dois Irmãos nas áreas naturais e uma dessas pesquisas é a pesquisa do Projeto Jacaré que vem estudando desde 2014 como está a população natural dessa espécie aqui no parco então a gente precisa saber onde esses animais estão essa distribuição, onde eles estão encontrados como é que está a estrutura populacional dele a quantidade de jovens, de adultos, de sub-adultos a proporção entre machos e fêmeas porque todas essas informações são importantes para que a gente possa pensar em como está a população e a estimativa populacional desses animais aqui nessa região legal aí esses animais, esses dois indivíduos que tem aqui eles nasceram aqui, não foi? e aí eles nasceram, eles foram observados foram medidos feito a observação da saúde deles e agora eles estão aptos para serem soltos exatamente então essa parceria então a equipe aqui do Parque Estadual dos Irmãos ao longo de dois anos fez todo o trabalho junto conosco de acompanhamento do crescimento desses animais até o momento em que a gente pôde fazer a determinação sexual esses daqui são dois machos então mesmo sendo oriundo do plantel e aí vem uma importância grande do zoológico que auxilia na conservação de espécies reproduz em cativeiro e quando possível como é o caso dessa espécie a gente devolve os indivíduos excedentes para as populações naturais então é esse o caso que nós temos aqui então a gente está devolvendo esses dois indivíduos dois machos que agora vai fazer parte se juntar aos demais indivíduos dessa população aqui olha aí pessoal, que legal está vendo? um dos papéis do zoológico como vocês já sabem é também trabalhar a conservação e a reintrodução desses animais como nós temos animais aqui no plantel que não tem como voltar para a natureza também tem animais que nascem aqui e eles são estudados, acompanhados e tendo a possibilidade de soltura a gente faz isso então vamos lá o público também ali acompanhando a soltura qualquer dúvida podem ir perguntando aqui que a gente vai respondendo, tá certo? é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? Isso pessoal, a soltura está sendo só hoje Desses dois jacarés a gente vai soltar E não temos outros animais ainda Para soltura Então hoje a gente está fazendo a live Para quem não conseguiu chegar ao parque nesse horário Acompanha aqui com a gente Aqui no parque nós temos alguns açudes Temos açude de dois irmãos Açude de dentro, açude do meio E açude do prata Esses indivíduos serão soltos aqui No açude de dois irmãos Já já a gente mostra a exposição de répteis também Então lá na frente é o projeto do Liar Está lá com a exposição mostrando para todo mundo Esses indivíduos eles estão em dois anos Pode passar? Pode Vai vendo? Vai saltar para casa Oi Diogo, vem cá Explica aí para a gente como vai ser a soltura Então a gente vai botar esses animais Aqui na beira do açude Então depois de um tempo Esses animais eles entram diretamente dentro d'água A gente não pode colocar ele diretamente dentro d'água Para que esses animais eles não morram afogados Certo Esses animais eles são chipados, não é isso? Para serem acompanhados depois? Então os dois cada um tem um microchip Aí com o projeto Liar eles vêm capturando esses animais dentro daqui da unidade Caso eles consigam capturar esse animal Eles vão fazer a comparação de agora para depois Para poder ver se eles estão se dando bem Se eles se reproduziram, se cresceram, né? Isso mesmo Certo Tudo bem então Vamos dar tchau para os jacarés, gente? Eles vão-se embora Vamos voltar para a natureza Oi Como você já comentou, né? Sim, esses dois animais eles estão Estão de parado Receberam um microchip Que é uma forma de marcação Ele é subcutâneo Está aqui na região do pescoço Mas eles também, ó Dá uma olhadinha aqui Vocês estão percebendo aqui Que essa escama está menor? Isso é uma marcação que foi feita na escama É também uma forma Para a gente identificar quem é esse indivíduo, né? Porque como a gente tem esse trabalho De acompanhamento De monitoramento ao longo prazo dessa população Então a gente faz pesquisas periódicas aqui De captura desses animais Justamente para poder medir Ver machos e fêmeas Pegar essas informações biológicas Coletar sangue Para verificar como está a saúde A sanidade desses animais, né? E então Essa marcação aqui É uma informação importante, né? Para que a gente acompanhe a longo prazo Esse indivíduo que a gente está aqui A gente espera, né? No futuro próximo, né? Poder ter a oportunidade De recapturar E perceber, então O ganho de peso O crescimento desses animais aqui Nessa área natural É importante também frisar, gente Olha só Diogo está aqui, é biólogo, tá? A professora também é bióloga E, ó Eles têm a forma de manejar o animal, tá? Não é para pegar qualquer animal Que encontrarem na natureza, tá? Não pode E aí não é para pegar de qualquer jeito Eles sabem as técnicas exatas Para fazer isso, certo? Por isso que eles estão aí Com luvas Com máscara E estão aí fazendo esse trabalho Parabéns, professora Parabéns, Diogo Obrigado Qual é a espécie desse jacaré? Jacaré de papo amarelo Fica assim, ó Vou contar para ele Que ele vai para cá Não é jacaré É um ovo Olha o jeito Olha o jeito Olha o jeito Olha o jeito Olha que lindo Olha o olho tão bonito Quer passar para lá Quer passar para lá E estou filmando Passa para aí Vai, não vai conseguir ver não Passa não Passa Carlos, pega esse tronco ali Tira ali Esse tronco ali Esse tronco ali Que está lu Onde ele vai Com esse tronco ali Não, é um Onde ele vai E agora eu pensei em colocar esse mais próximo, assim na beirinha, tu coloca ele ali? Muito bom! Muito bem! Ainda ama o jacaré! Imagina, nunca entrou esse jacaré!